Música Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos um delicioso risoto de picanha. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita preparando um delicioso caldo de legumes. Para isso, corte e reserve uma cenoura média. E aí, você que está assistindo esse vídeo agora, já é um inscrito do nosso canal? Se não for, não perca mais tempo e já se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Música A metade de um alho poró, mas utilize as partes das folhas dessa forma aqui. Música 4 folhas de louro Meio molho de salsa E 3 dentes de alho picado Você pode ir colocando os ingredientes na panela conforme for cortando Ou cortar tudo de uma vez e depois de tudo cortado, colocá-los na panela Fica ao seu critério Mas tenha em mente alguns pontos Você precisará de uma panela que acomode, além dos ingredientes, 2 litros de água O fogo só deverá ser aceso depois que todos os ingredientes, incluindo a água, estiverem na panela E a água que será adicionada na panela deverá estar em temperatura ambiente Dessa forma, os ingredientes que contém na panela irão cozinhar lentamente, conforme a água for aquecendo E dessa forma liberar todo o seu aroma e sabor Depois de adicionar todos os ingredientes na panela, leve ela ao fogo médio E quando levantar fervura, deixe cozinhar por 40 minutos Enquanto o nosso caldo de legumes está cozinhando, vamos preparar os demais ingredientes da nossa receita Corte em rodelas e reserve o talo do alho poró que havíamos separado Em seguida, corte em cubinhas e reserve também uma cebola pequena Aqui é possível observar que o nosso caldo começou a ferver A partir de agora, iremos contar o tempo de 40 minutos Enquanto isso, vamos cortar a nossa picanha Eu optei por cortar a minha picanha com dois dedos de largura Pois eu acho essa uma espessura boa para ser utilizada no churrasco Além disso, estou retirando para o preparo dessa receita Dois bifes que incluem a parte final da picanha Vamos agora iniciar o preparo da nossa carne Tempere e reserve um bife com sal e pimenta do reino a gosto Em seguida, retire a gordura da ponta da picanha, conforme estou fazendo aqui E corte-a em tiras pequenas E vamos temperá-las também com sal e pimenta do reino a gosto Não esqueça de nos dar o seu apoio deixando o seu like e o seu comentário Aliás, me conte nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo E quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal Será um prazer responder e atender ao pedido de vocês Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece E siga nossa página lá no Instagram Essas ações não vão custar nadinha para vocês Mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal E eu preciso demais dessa ajuda de vocês As suas tiras de picanha devem ficar mais ou menos com essa mesma espessura aqui Já podemos observar que o nosso caldo de legumes está quase no ponto Continuando o preparo da nossa carne Vamos agora selar o bife que não cortamos Na frigideira da sua preferência, coloque azeite a gosto E adicione uma colher de chá de manteiga ou margarina Quando a manteiga clarificar, adicione o bife Deixando que cada um dos lados fique em contato com a frigideira Por aproximadamente 2 minutos Após selar ambos os lados do bife Será a vez da gordura ficar em contato direto com a frigideira Deixe ela assim até que a gordura fique bem fritinha Quando a gordura estiver bem fritinha, retire o bife da panela e reserve Agora na mesma frigideira onde selamos o bife Vamos selar também as tirinhas da ponta da picanha Após 40 minutos é assim que ficará o seu caldo Voltando para a carne Quando as tirinhas estiverem seladas retire as da frigideira e reserve as também Pois nós queremos que elas fiquem bem suculentas quando elas forem incorporadas ao nosso risoto Depois que a carne estiver pronta, vamos enfim preparar o nosso risoto Na mesma panela onde selamos as carnes, adicione uma cebola picada junto com três dentes de alho picado E refogue até que ambos fiquem transparentes Quando a cebola e o alho começarem a ficar transparentes, adicione o suco que saiu da carne Mexa e adicione em seguida uma xícara de chá de arroz Para essa receita eu estou utilizando o arroz branco Mas caso você deseje, pode utilizar o arroz arbóreo Refogue o arroz nesse tempero por aproximadamente 4 minutos Após esse tempo, adicione ao arroz uma taça de vinho tinto seco Mexa e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos ou até o vinho começar a reduzir Quando o vinho reduzir, adicione ao nosso risoto o alho poró que havíamos fatiado E mexa para incorporá-lo ao nosso arroz A partir de agora, vamos adicionar aos poucos o nosso caldo de legumes Sempre que adicionar uma nova quantidade do caldo, mexa bem para incorporá-lo ao arroz Quando o arroz começar a secar, adicione mais caldo e lembre-se, sempre mexendo Você deverá realizar esse processo até que o meio do seu arroz fique al dente Mas atenção, quando eu digo que o meio deve ficar al dente Quero dizer que ele estará alguns poucos minutos de ficar pronto Então comece a adicionar menos caldo Durante todo o processo, veja se o seu risoto precisa de mais sal, pimenta e ajuste-os ao seu paladar Como eu já contei aqui para vocês, gosto bastante de pimenta e sempre costumo colocar nas minhas receitas A pimenta calabresa, aqui não poderia ser diferente Eu adicionei a pontinha da colher de café, o que equivale mais ou menos a uma pitada generosa Quando o seu arroz ficar conforme citei agora há pouco, adicione a ele 50 gramas de queijo parmesão ralado E mais uma concha do caldo Misture bem até que o queijo seja totalmente absorvido pelo nosso risoto A essa altura o seu risoto estará no ponto Adicione as carnes picadinhas, misture para distribuí-las pelo arroz E finalize adicionando uma colher de sopa de manteiga Agora você deverá mexer delicadamente E quando a manteiga for incorporada ao nosso risoto, ele estará pronto para ser servido Arrume o seu risoto no prato onde ele será servido Fatie o bife e acomode-o sobre o risoto Polvilhe sobre ele salsinha picadinha, desta forma aqui Em seguida pode servir Bom, então é isso Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada E não esqueça que eu preciso muito da ajuda de vocês Então, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui Deixe o seu like e o seu comentário Pois assim, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante E indica ele para mais pessoas Compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece E siga a nossa página lá no Instagram Essas ações não vão custar nadinha para vocês Mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal E eu preciso demais dessa ajuda de vocês Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus